Eu acho que há medo, muitas vezes, da falta de controle. Porque tu quando pões num jornal, uma coisa qualquer, tu sabes onde é que o jornal vai sair, de que forma vai sair, como é que vai ser lido, a página é assim, tem aquele formato, tu fizeste uma revisão daquilo, parece que há ali uma segurança numa coisa que tem um formato rígido. O digital tem para muitas pessoas o perigo de que é que está aberto, aquilo está livre, aquilo tem um acesso, qualquer pessoa pode lá ir, acima de tudo há um pano, as pessoas podem ler e dizer coisas, as pessoas podem ler e comentar. Uma vez alguém me perguntou, posso impedir que as pessoas partilhem o meu site? Não, não pode permitir uma coisa de essa. E há essa questão do hábito, sim. Essa questão do hábito acho que é muito forte. Em determinados setores, tu às vezes falas com pessoas do marketing e a formatação é aquela. Ainda é uma trilogia muito... Os próprios meios de comunicação ainda estão com muita dificuldade em perceberem o digital. O Diário de Notícias resolveu este ano passar apenas a online. E tu perguntas, porquê sou este ano? Porquê é que não foi uma decisão, se calhar, tomada há 10 ou há 15 anos atrás? Quando teriam outro alanco? Quando teriam outras condições? Quando os jornais ainda estavam com alguma venda? Porquê é que estas abordagens estão a demorar tanto tempo a tomar? E no momento em que são tomadas, sentes que há mais uma vez um pânico associado a isso. Então, não sei, é capaz de... Haverá as duas coisas. Há o hábito, eu sempre fiz assim, vou sempre fazer assim, e quando não vierem pessoas novas para esses lugares de decisão, de tomada de posição, isso não vai mudar. Portanto, é difícil de mudar. A velha história de que contratas uma campanha de outdoor e o primeiro outdoor é posto em frente à tua empresa. Porque precisas de ver aquilo. E quando se faz uma campanha em digital, por exemplo, se faz uma campanha de AdWords, de Facebook, etc., mostrar a campanha, se a pessoa não fizer as pesquisas certas, não se encontra. E, portanto, isso também introduz aqui alguns níveis de estou a ser enganado, não é isto, isto não teve resultado. Há de haver um conjunto... Há de haver um conjunto de coisas. Não consigo pôr tudo. Só dizer que as pessoas é que não são educadas ou que os mais é que são errados. Há um conjunto de coisas que não consegues muito bem dizer. Mas, mais uma vez, é um caminho que a nós, enquanto agentes do mercado, nos cabe a responsabilidade de ir educando e esclarecendo, ir apontando caminhos, ir desmontando muitas bombas de relógio que tu encontras.